Se você usa o Twitter, com certeza você já passou por algum desses personagens enquanto scrollava. Mesmo se você nunca tenha ouvido falar desses filmes, por algum motivo eles se tornaram muito populares entre essa galera que se autodenomina Incel e passou de ofender no minoria. Usando desses personagens como modelos de comportamento e colocando em memes e memes e piadas e memes e... Puta que pariu, por que isso é comum? É literalmente só misoginia. A existência e, mais surpreendente, a normalização dessas pessoas na internet é uma consequência de eventos que tomam conta ao decorrer dos anos. Tipo, nunca foi estranho ser misógino, transfóbico ou racista? Ou como eles preferem ser chamados, politicamente incorretos? Porque essa galera tá fazendo exatamente o que sempre fizeram, zoando minorias. Vamos só pular esse lance de 4chan e garoto escroto no quarto finalmente achando lugar pra expressar ideias fodidas e chegar na criação da palavra Incel. Incel significa involuntariamente celibatário, pessoas que não têm relações sexuais mesmo querendo. Ele joga uma culpa de sua incapacidade de se relacionar na sociedade. E não de fato em suas crenças individuais e problemas como o sexismo. A palavra em si pode parecer inocente, até você ter noção do seu contexto e como é utilizada pra classificar um certo tipo de pessoa. Todo esse cultivo de pessoas que se recusam a tentar entender o porquê falham em se relacionar olhando pra si mesmo, gera um formigueiro de homens justificando os erros uns dos outros. Sabe, todo esse papel de que mulheres preferem os vagabundos, os zedroguinhas, e como a culpa são delas porque não veem o quão legal você é. Um bagulho bem temporex. E eu falo isso, mas é meio óbvio que essa galera dominou quase que a internet inteira. Inferno. Eles chegaram aqui primeiro. Então por mais que eles tenham mantido isso em fórum por um tempo, era inevitável ter a popularização em massa do termo. É igual a absolutamente tudo do Forchan. E daí, Incel se tornou algo que as pessoas falam. Mas no lugar de significar virgão como as pessoas usam, ela na verdade significa pessoas que não querem, mas são virgens, e culpam isso nas mulheres. Ou seja... Incel é só misógino. E daí a galera que era chamada, ou até se autodenominar Incel, pegou esse termo e meio que usou toda essa ferramenta de internet, como o meme de Wojciak e Sigma, e viraram a mesa. Se Incel se tornou algo identificável, Incel virou basicamente Sigma. Como eu falei, na superfície você pode se enganar e falar que só significa o que a palavra abrevia. Mas o ser ignorado do contexto do seu surgimento e até o uso tardio, esse termo ainda é usado pelas mesmas pessoas. Não é algo ok sem céu. Não é engraçado. Suas piadas nascem de incapacidade de entender as falhas dentro de você em uma revolta infantil fermentada por uma solidão patética. É quase como uma... incapacidade de ler. Ah, calma. É uma incapacidade de ler. Não consigo ler nada! Isso é importante. Eles não conseguem fazer essa leitura consigo mesmos, com suas situações. E logo não conseguem fazer isso com mídia. Isso vai ser importante mais tarde. Mas agora eu quero falar o motivo do porquê eles terem pego esses personagens em específico pra se refletirem. Ah, e uma coisa. Fencell não existe. Para com essa porra. Nem faz sentido. E não é gênero. É... Fencell não faz sentido. Todos esses personagens são de filmes que foram dominados por esse enxame de incel. Sabe, esses protagonistas extremamente quietos, solitários e normalmente os únicos lúcidos dentro de uma sociedade extremamente cansada e apática à existência deles. Logo se vê essa projeção dessa galerinha estranha que paga de coitada enquanto que condena todo mundo ao redor deles. Não que eles não pudessem entender o que tem de errado com eles. Eu acredito que a maioria, na verdade, tem ciência desses problemas e escolhem se fechar nesses grupinhos e reconhecer esses problemas sem a menor intenção de solucionar eles. Mas o curioso é que desses filmes, eu só vi um que de fato tem intenção de ser alvo dessa projeção empoderadora a essas pessoas. E a gente vai chegar lá. Ao falar desses retratos a pessoas problemáticas, se encontram no quão escrotas e falhos eles são. E outros filmes preferem retratar como se essas figuras vivessem em um mundo quase que distópico e seus protagonistas estão desvendando essa farsa, como Nightcrawler, Fight Club, Blade Runner e... Joker. E é curioso fazer essa distinção porque se torna mais evidente seu vestimento de poder que pode partir do telespectador que não percebe as críticas feitas ao protagonista escroto que lidera a perspectiva do filme. Outros são só a fantasia de poder, sem subversão de nada ali. Mas nessa segunda parcela se torna um caso mais particular, onde existe muita ambiguidade por uma covardia do próprio filme, que resulta em uma revolta de cinéfilos que entendem o que esses filmes realmente querem comunicar, mas são obrigados a ver eles sendo reivindicados por esses incêndios que não leem a obra da mesma forma que eles. Isso me faz perguntar, pra quem realmente são esses filmes? Nessa perspectiva que esses fãs sigmas enxergam, eles são os únicos que verdadeiramente entendem a obra. Porque é o filme que vende essa ideia de poder ser entendido profundamente por um grupo seleto de indivíduos. Dessa maneira, o filme ajuda esse público a parar de se sentir mediocre. O quão inevitável era essa situação de apropriação de algo que foi literalmente criado pra eles. Se existe um erro na compreensão de um texto ambíguo, quanto disso ocupa do filme? Eu digo quase que toda. Seu comprometimento com a ambiguidade em função de tornar seu filme mais culte é uma busca de fugir da responsabilidade de manter uma coordenação direta a pessoas que claramente vão tomar sua narrativa pra si. Aceitem de uma vez, Fight Club e todos os filmes desse tipo vendem a exata narrativa que essas pessoas buscam, que tem algo de errado com o mundo. Não, vocês não precisam crescer. Não precisam mudar. Consumam isso aqui. Vocês têm razão de se sentir assim. E aqui estão os motivos. É estranho como sempre arrumam desculpas pra retratar essas pessoas exatamente da forma que eles querem ser retratados. O quanto você pode reclamar nesses cenários? O que sempre esteve à venda aqui foram fugos da realidade. Nunca confrontando. Dando ao telespectador todas as ferramentas que precisam pra odiarem a sua própria realidade. Pra que eles possam substituí-la por algo. Reconheçam seus problemas, mas de forma alguma os resolvam. Já não é mais só duvidoso a existência disso no cinema. É repreendível. Sejam filmes obviamente ruins ou os que conseguem esconder isso. Agora, se tratando do primeiro caso... É, eu sinto bastante direito em reclamar. O filme faz mais que o suficiente pra deixar evidente o nojo pra essas pessoas. Se forem pra ter essas coisas na tela grande, que seja com tanta raiva, tanto desdém que o desse filme tem por elas. Chega a ser patético como essas pessoas ainda conseguem achar uma forma de fetichizar e se projetar nessas personagens caricatos que são a clara condenação constante e impetuosa às características mais presentes nessas comunidades em séis. É a mais clara performance de incapacidade de leitura midiática. Essas pessoas são incapazes de reflexão por si mesmos. Então se revoltam aos arredores. Filmes que os acolhem tem tanto valor pra eles quanto os que os condenam. No fim, serão mais personagens pra adicionar aqui em lista. E se for pra ter, que seja com esse nojo. Tem que ser muito cuidadoso escrevendo essas figuras. E sendo bem honesto, já passei do tempo de achar que essa problemática seria o motivo pra que eles não existissem. Eu não quero que esses personagens parem de existir. Isso não teria utilidade. Não. Mas eu também já cresci de buscar qualidade nesses retratos. Simplesmente busco filmes diferentes. E com frequência, melhores e mais responsáveis. Como também aproveito as poucas coisas divertidas e inusitadas pra inventar essa zona de prepotência masculina. Mas se você falar merdas como Eu sou muito Patrick Bateman Eu vou roubar algo de sua casa. Tá. Tem dois casos específicos presentes nessa bagunça toda que eu acho especialmente revoltantes. Começando com o Joker. Que é? De ponta a ponta, tudo o que essa galera acha do mundo misturado com a falta de pensamento crítico sobre esses problemas. O primeiro filme contou um totalmente sombrio e adulto do diretor Todd Phillips anteriormente conhecido por ser o diretor de Se Beber Não Case onde conta a história do surgimento do vilão mais icônico do morcegão da DC. Qual o problema do filme exatamente? Então, tudo. Todo o roteiro parece que foi feito pra uma criança de 14 anos que foi chamada de virgem e que descobriu a verdade sobre a sociedade. Que todos são rudes e malvados e ninguém presta atenção em mim. Enquanto isso, a cinematografia faz de tudo pra tentar se manter um padrão de cinema respeitado que faz ela só roubar planos inteiros de filmes de verdade enquanto que tenta se passar por um deles. Mesmo que lhe falte o mínimo de consciência presente nesses outros filmes. Aqui é um exercício vazio e burro de estética. No máximo, é legal de se olhar. Mas não comunica porra nenhuma. Chega a ser cômico. O intervalo de tempo entre o assassinato no metrô e o Arthur entrando em um banheiro pra dançar eu nunca vi tanta prepotência e ingenuidade em um lugar só. E honestamente o que dava pra se esperar de um filme que se vende inteiramente na ideia de retratar a criação das figuras mais excêntricas dos últimos anos. A proporção que o personagem do Coringa tomou tornou todo o personagem muito cansado. Ele era só um palhaço e daí enfiaram toda essa merda existencialista metalinguística sofisticada que não passa de uma tentativa de manter o personagem vivo por aparelhos depois da morte do mesmo na piada mortal. Desde tantas coisas que me irritam nesse filme a maior de todas é o quão preguiçoso tudo é. E não existe nem sequer uma tentativa por parte do diretor de fazer sentido de algo ali. A verdade é que o Todd Phillips quis fazer um filme que incita a revolta e faz um crítico social mas falem decidir o que sua obra tá criticando. Ele quer simultaneamente a liberdade de não se comprometer com qualquer mensagem minimamente política e ao mesmo tempo se tratar de problemas imersos em política. As transições abruptas de um filme medíocre sobre uma pessoa que é hiperbolicamente repreendida pela sociedade meramente por existir pra manifestação pseudo-artística das frustrações dessa pessoa chegam a ser ridículo. passavam por piada de mau gosto até com uma imbecilidade de se existir e triste que fez o sucesso que fez. Só prova que esses filmes não precisam ser inteligentes eles não precisam ter autoconsciência eles só precisam ser agradáveis esteticamente. E pra terminar eu queria falar do filme mais popular nessa classificação de obras. American Psycho é o filme de 2000 que segue o protagonista Patrick Bateman que é um funcionário em uma empresa de grande porte ocupando uma posição social bem privilegiada e muito característica da virada dos anos 2000. Sabe, empresário e tal. O que ninguém sabe é que essa vida frontal do Patrick é usada pra esconder um assassino a sangue frio que mata mulheres logo depois de ter relações sexuais com elas. Ele é misógino, racista e egocêntrico e, mais importante que tudo ele não existe. O que diferencia esse filme de qualquer outro é que ele dá um passo além de criticar superficialmente os problemas de pessoas que possam se identificar com o protagonista. Quase que com gosto toda essa cultura sigma engoliu o semblante do Bateman como um homem alfa sempre controle sempre certo superior melhor ou melhor e o filme por si só não se contenta em absorver essas narrativas. Ele desmantela todo o conceito de atribuição ao valor do personagem Patrick Bateman. Se você viu o filme você já deve saber disso mas existem vários momentos claros que quebram o conceito da existência do psicopata americano. O Batman covarde vazio que busca validação da nossa existência pelo comportamento mais real que poderia acontecer o que é mais real do que desmembramento de um corpo sangue quente e fresco contra a sua própria carne. Isso não teria tanto valor se ele não se apresentasse de uma forma diferente. Na cultura que Batman vive as nomenclaturas e a apresentação tomam posse do indivíduo. Nada além disso importa naquele mundo mas com a simples realização de que o mundo é uma mentira a que tudo inclusive o Batman é uma mentira. Toda essa crosta dá espaço para momentos honestamente infantis que existem nessa afirmação de querer ser um psicopata alguém incapaz de sentir emoção e empatia. Quando ele fala isso aqui você pode cometer o erro de enxergar um assassino tentando esconder seus cremes mas é só uma criança querendo ser parte de um grupo a todo momento existe uma tendência de apontar para posses TVs, produtos, ternos, cartões o valor do C acaba se perdendo por ter que se definir em relação aos objetos a hierarquia de poder se torna uma hierarquia de posse e como esses objetos são substituíveis assim são seus donos são criaturas inexistentes que buscam algum sentido por atribuição de meios terciários por isso não importa se Batman é um assassino não importa quais ideais ele carregue do jeito mais claro e óbvio possível nada do que ele faz importa ele mantém sua falsa máscara até quando ele mesmo quer ser convicto dos seus crimes que é o resultado de um desespero em se afirmar como mais do que seu valor de possuidor posto pelos objetos que o dominam muito como as pessoas que se identificam com ele ele procura um senso de certeza em algo ser, pertencer qualquer coisa assim ser alfa odiar a mulher compartilhar memes falar é muito eu nenhuma dessas coisas parte dele são forçadas no momento que ele perde para si mesmo para o meio para os objetos no filme tem certos momentos cruciais e interessantíssimos de se olhar o Batman forjando a ligação de um colega de trabalho que ele mata com a imitação bem porca mas o suficiente para convencer as pessoas nenhum deles tem voz própria de qualquer jeito até uma das cenas mais famosas do filme onde o Batman fala sobre um álbum a review nem é dele mostrando o quão incapaz ele é de pensar por si mesmo ele pode sorrir falar como se tivesse opiniões próprias apertar sua mão e sentir sua pele mas ele não existe e daí chegamos no final do filme um momento de choro e desespero quando ele está prestes a ser pego ele não é um psicopata ele tem noção e arrependimento de suas ações caso contrário ele não choraria igual uma criança quando parece que tudo finalmente acabou tudo o que poderia dar errado deu ele não é metódico ou calculista a todo momento ele está a um passo de ser pego pelo detetive ele não é particularmente inteligente ou especial a única coisa que ele achava que tinha pra si que ele diferenciava e o mantinha vivo nesse meio corporativo seus crimes no caso no fim se mostram como desinteressantes são irreconhecíveis até porque nada nesse mundo é real exceto como você se apresenta que por si só o condena a ser substituível quando não passam de objetos e cargos nada deixa isso tão claro quando o cartão de negócios com seu nome carrega tanta significância para essas pessoas na sua apresentação mas nunca no nome da pessoa no fim aqueles que se veem no bateman entenderão algo eles são tão vazios quanto ele todas as crianças que não serão repreendidas e ainda que essas mesmas pessoas reconheçam isso essa confissão não significaria nada nada mas nunca mais é que o que o mundo está assim O que é isso?